Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yamini e eu sou apaixonado por Game Boys. Eu joguei eles toda a minha infância e quando eu era criança eu queria ser designer de games, queria produzir jogos pra eles. Esses são consoles muito antigos, dos anos 90, e já foram descontinuados há muitos anos. Só que recentemente, de um ou dois anos pra cá, começaram a surgir Flash Cartridges, que são cartuchos Flash. Eu já mostrei alguns aqui no canal, aqui dentro desse Game Boy eu tenho um da Everdrive GB. Eu tenho aqui um outro Game Boy que tem um cartucho Flash da Easy Drive. Esses dois que eu falei agora são muito bons, apesar desse daqui ser pirata da Everdrive. Aqui no meu Game Boy Advance SP eu uso um cartucho Flash da Easy Flash. Esse daqui é o Easy Flash Omega. Eles acabaram de lançar uma atualização pra esse, chamado Easy Flash Omega Definitive Edition. Parece ser muito bom, tem vibra, tem várias coisas. Mas esse daqui pra mim tá valendo, ele tem o mesmo preço dos outros que eu falei, mais ou menos R$200, R$220. E o Definitive Edition que saiu agora, só tem uma loja que vende no AliExpress e custa R$550, bem caro. Mas esse daqui eu já recomendo bastante. Não é o Definitive Edition e pra mim funciona perfeito. Mas hoje eu quero testar o pior, não o pior, talvez seja bom, o mais barato cartucho Flash que eu encontrei no AliExpress. Porque eu queria comparar. Esse daqui custou R$80, com frete e tudo, se eu não me engano. E já vem com um cartãozinho de 2GB. Ele só funciona com um cartão de 2GB. Eu não tenho nenhum cartão de 2GB aqui em casa. Mas por que eu adoro esses cartuchos Flash? Eu posso colocar aqui dentro deles qualquer jogo que já saiu pra Game Boy Advance, ou qualquer jogo que ainda vai sair. Tem jogos saindo agora, acredite se quiser. Por exemplo, agora, há menos de uma semana, um desenvolvedor, eu tô colocando o canal dele aqui embaixo, o vídeo dele, que é incrível, ele acabou de criar o jogo Minecraft, que é um dos jogos mais famosos do mundo, que lançou muito depois do Game Boy Advance. Ele conseguiu criar uma versão de Minecraft pra Game Boy Advance. E não só isso, com esses cartuchos Flash, é possível pegar esse jogo que ele criou agora e jogar dentro do hardware original, aqui dentro de um Game Boy Advance. E é isso que eu vou fazer, por isso que eu comprei esse cartucho aqui, que é um dos mais baratinhos, né? Foi R$80,00, então se você quer começar a jogar agora com o cartucho Flash... Primeira coisa errada já nele, eu fui soltar o cartão e caiu lá dentro. Ele tem aqui um lugarzinho certo que o cartão encaixa, senão o cartão só cai. Entrou. Vamos ver se ele liga, como que é. Assim que ele chegou, hein? Não fiz nada. Só coloquei o cartão. Cadê o som? Olha, tem um menuzinho. Saver, autoload, help. Nada mal. Aqui. LRA start pra entrar nos códigos. LRB select pra salvar. LR start select pra voltar pro menu. LRB select pra entrar no servidor de saves. Interessante. Options. Autoload saver. Enable set menu options. Saver. Bem, bem interessante. Fiquei impressionado já com esse menuzinho que apareceu aqui, hein? Aqui já dá várias dicas de vários comandos. Tô impressionado, achei que seria bem pior. Vamos fechar e vou jogar esse ROM. Vou jogar esse ROM de Minecraft que eu acabei de falar. Coloquei o arquivinho aqui dentro. E é legal ressaltar que isso daqui que eu tô fazendo não é nada ilegal. Eu tô usando um cartucho flash pra colocar um jogo que foi... É um homebrew. É um jogo que foi desenvolvido 100% em casa. Ele não roubou nenhum jogo da Nintendo. Ele só tá usando o aparelho da Nintendo pra rodar o jogo dele. Isso é um exemplo de como usar esse cartucho de forma legal. Olha aqui dentro. GBA Craft. Abriu muito rápido. Apertei A já abriu. Eu acho que o Easy Flash demora mais pra abrir. Play. Tá. Coloquei um... Floor. Save. Load. Spin. Caramba! Já comecei então. Já criei três de chão ali. Vou desligar aqui o Spin. Tá. Tchau! Da hora Bom, criei ali, tá vendo, uma ilhazinha Não sei ainda como que eu mudo Ah, se eu apertar start eu consigo mudar a textura Tá, como que eu subo agora? Ah, agora eu entendi Impressionante Me perdi no espaço-tempo Impressionante, cara, vocês viram? E foi super rápido botar aqui nesse cartão É um cartão de R$80, bem baratinho Vou deixar o link dele aqui na descrição Como eu joguei o arquivo de Mac Aparece esse underline GBA Craft antes No vídeo sobre o Easy Flash Junior Eu ensino a assumir com esse underline Se você também usa Mac Mas também é só um detalhe Vou abrir aqui mais uma vez Quero tentar construir agora aqui um Uma casinha Vamos tentar Aqui Como que eu subo um andar? Opa, agora subiu ele Olha só Horrível Mas é assim que pelo menos É um Minecraft É mais ou menos assim que ele funciona Obviamente não tem aventuras aqui dentro Só pra construir um espaço E pelo que eu vi Quanto maior o espaço fica Mais lento começa a ficar o jogo Essa é a versão 1.0 Ele acabou de lançar Tem pouquíssimos dias Por enquanto Essa é a forma mais avançada De se jogar Minecraft Dentro do Game Boy Advance Tô muito animado Que tem novos jogos Sendo lançados Pra esses consoles antigos Vai lá e assiste o vídeo Que tá aqui na descrição Do desenvolvedor desse jogo Tá em inglês Mesmo que você não fale inglês O vídeo tá bem animado Bem visual Você vai ver um pouco Sobre a criação do jogo E também um pouco mais Sobre os comandos Aqui eu não tô ensinando nada Tô aprendendo com vocês Nesse vídeo Que tem o link aqui na descrição Na descrição dele Tem um link Pra vocês baixarem Esse jogo Tá Então vai ali Então quem quiser Baixar o Minecraft Pra Game Boy Vai aqui no link Da descrição Depois vai na descrição Do vídeo Que tá no link Da descrição Que lá tem o link Do jogo Tá Vai ser o link oficial É o canal oficial Do criador desse jogo Confia nele E tal Eu acho que a polícia Tá chegando aqui Pra me prender Mas eu vou falar pra eles Que é de boa Que isso daqui Não tem nada de criminoso Não É o jogo que O cara aqui inventou Tô brincando Que eu moro na cidade grande E acontece esses barulhos Aqui mesmo Mas é 100% legal Se você baixar esse jogo E instalar no Flash Cartridge Você vai estar jogando um jogo Homebrew Um jogo criado por um fã Criado por alguém Não usou nada Da empresa Nintendo E a gente pode jogar esse jogo Aqui dentro O que vocês acharam? Vocês querem testar O Minecraft pra Game Boy? Vocês podem testar No computador de vocês Por um emulador De repente até no celular Com algum emulador De Game Boy Advance Tem várias maneiras De rodar esse jogo Talvez aproveite E mande esse vídeo Aqui pra alguém Que joga Minecraft Ou pra alguém Que joga Game Boy Advance Ainda E pode misturar Esses dois mundos Que eu achei bem Bem interessante Esse tipo de evolução E pra onde Que as coisas Estão caminhando Quem sabe um dia A gente não crie um jogo Aqui do canal Sempre foi um sonho meu Criar um jogo próprio De repente Tá mais perto Do que a gente imagina Quero agradecer muito Todos vocês Que estão aqui Interagindo com o canal Dando uma super força Pra mim Teve ontem a noite Eu recebi o primeiro Apoiador do Apoia.se Eu fiquei impressionado Eu não tinha Primeira pessoa Eu tô muito feliz Eu não sei se eu vou dar Algum tipo de recompensa Tipo, todo mundo Quer apoiar o canal O nome vai aparecer Aqui no vídeo Mas tem o link Do Apoia.se Aqui embaixo Quem quiser colaborar Com essa minha pesquisa Eu tô sempre correndo atrás De novas informações De Game Boy Desmontando o Game Boy Instalando coisas novas Ali dentro Comprando novos Consoles Feito esse daqui Fazendo vários testes Com vocês Tudo com essa fotografia Bem bonita Porque eu sou diretor De fotografia E acabo usando O meu equipamento De trabalho Pra fazer esses vídeos Aqui pra vocês Tô curtindo muito Fazer vídeo quase todo dia E vocês estão me dando A maior força Olha só esse gráfico Que coisa linda A gente tá crescendo Mais que Bitcoin Eu acho E é tudo graças a vocês Muito, muito obrigado Eu vou jogar um pouquinho De Minecraft agora Tentar montar uma casinha E eu volto no instante Valeu T Tá Tchau 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 Tchau, tchau.